E vem Corinthians, já já, Matheus Vidal, vem no timão, que bom a bola, Mosquito entrou, bateu, gol! Chegou, Firmino, e foi, bateu, gol! Chegou, Firmino, e foi, bateu, gol! Viva o Porto em Corinthians, aqueles que acham que é bom, eu vivo o Porto em Corinthians! Eu vivo o Porto em Corinthians! Eu vivo o Porto em Corinthians! Aqueles que acham que é bom, eu vivo o Porto em Corinthians! Eu canto até que carroço, eu canto pra gente, porra! Eu canto pra gente, porra! Eu canto pra gente, porra! E vamos, 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 meu de vão! Vamos, meu de vão! Paralírio, tchau! Vamos, meu de vão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.